Essa é a minha primeira vez pintar com spray, então eu estou gostando, e eu estou pintando a natureza, ou as pessoas negras. E aí galera, eu estou aqui com a Sayoko Hirano, hoje ela é uma artista do Japão, e vai falar um pouquinho para a gente do trabalho dela aqui hoje no Brasil. Por quanto tempo você está pintando, e como você começou? Eu comecei minha carreira como artista em 2009, quando eu graduei na universidade. Então eu comecei a praticar arte, fazendo tantos desenhos de vida. Então eu conheci tantos modelos, e eu fiquei muito inspirada por seus poderes, e também o poder da vida. Então, desde então, o que foi a vida, ou a natureza, ou algo assim. Então, foi depois da faculdade, e você foi inspirada por seu poder. E eu percebi que seu trabalho é um monte de elementos humanos, e também envolvido com a natureza. Sim, sim, sim. O que é o significado disso? Por que essa inspiração? Você disse que era um modelo e tudo, e o que a natureza tem com isso? Nós vivemos em uma sociedade contemporânea, e nós conhecemos tantas coisas, e nós conhecemos tantas coisas, e nós fazemos tantas razões, e nós fazemos tantas razões, mais que instantes. Mas eu acredito que todos os humanos, e todos os humanos, tem algo muito muito grande, e o poder, e o poder ou energia, que vem da vida, dentro da vida. Sim, sim. Eu sou muito inspirada por essas coisas, e eu realmente, realmente, acredito que eu quero expressar essas coisas em minha arte. Então, uma coisa que eu realmente, espero que as pessoas, que vejam minhas artes, tenham energia, e tenham um apoio para suas próprias vidas. Essas são as coisas mais importantes, para fazer arte. Durante várias queimadas, chamas, que deixam marcas, e queimam nosso futuro, para evitar meus conflitos, reflitos, sarau do burro, procurando manter o respeito. O que você acha do urbanismo brasileiro? Eu o amo muito. Sim, é o meu primeiro tempo, para vir ao Brasil, e é o meu primeiro tempo, para vir ao Latinoamérica. E sim, especialmente no Japão, eu não sei, mas, acho que, 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 é muito bom, porque, as pessoas podem ver arte, cada dia, cada vez, e, também, para os artistas, é muito bom, porque, eles podem, você sabe, mostrar suas artes, para todos. E, acho que, acho que, é uma grande cultura, sim. O que são os seus planos, aqui no Brasil? Então, eu tenho, não sei, talvez, um, 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 então, eu vou tentar, muito do que, fazer o que? ộc. Qual o que você pensa sobre o Ideá, de fazer arte com arte? Eu acho que é uma boa ideia, porque, Porque as pessoas podem colocar em arte, todos os dias. E também, a gente tem um negócio com arte é muito mais fácil para as pessoas. Em termos de preços, número de coisas. Sim, sim, sim. Sim, um dos meus planos também é fazer a minha arte de artes original Então nós podemos fazer isso? Sim, por certeza! Estou muito feliz! Maioco faz pintura ao vivo, faz escultura em madeira, uma série de obras que valem muito a pena ver Maioco, muito obrigada! Você é bem-vindo, muito obrigada! E nós esperamos te ver em breve, e nós adoramos o trabalho Sim, muito obrigada! Música Essa é a extinção essa porra É mesmo? É raro? O que ela faz? Ela vai ajudando o seiro assim ó Ela faz umas casas até assim desse tamanho pra fora assim ó Que louco! Aí ela vai lá pra dentro o bagulho, da hora! Música